Bom dia galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, estou mais uma vez aqui para fazer mais um vídeo para vocês daqui do centro do Itajaí, está aí a igreja matriza, nós vamos passar por ela, está aí a esposa, bom dia galera, então é isso aí galera, já vai se inscrevendo no canal aí, dá um joinha aí para botar a nóis e ativa o sininho, vamos para o vídeo se não conhece o gris ou matriz é essa já aí galera, gris ou matriz está já aí está fechado, a igreja está fechada, geralmente está aberta onde está fechada, nossa tá fechada, né, um hum, passar por ali, não, tu porque? O que é isso? São três chaparites que tem aqui, olha o pastarinho aí, ele está tomando banho no chaparite, está bem fresquinho, tem uma pracinha bem grande aqui em Trinta Igreja, o pastarinho tem que ser retranspeço. Aqui é o portadão. O museu aqui, o Museu Histórico da Cidade de Itajaí. Os autônomos saíram para nós. Vamos que vamos, galera. Nós vamos bem cedinho para filmar aqui, porque é bem movimentado isso aqui, então, com essa pandemia aí tem que se cuidar um pouquinho, né, galera? Não é muito bom estar andando em Guzuta. Vamos lá. Aqui, aliás, só bem que esteja aí, ó. Entrada do museu aqui, Museu Histórico da Cidade Pra quem não conhece aqui o famoso pé de galinha galera, isso aqui Estilo no mole lá, que nós já fizemos vídeo lá, tem bastante, eles colocam isso até no fundo do rio ali Pra não levantar aquele lodo, e se o navio encostar o casco no chão, arrasta nisso aí e não fica encalhado Tem uma pracinha bem grande, do lado do museu, é onde as pessoas vão descansar, alguns vêm brincar de patinhas Aqui, casa da cultura aqui ó, que é a casa da cultura da cidade Aqui onde tem aula de baleia, piano, música, arte, faz escultura e madeira Tem bastante aula legal aqui Tem violão também né? Tem violão, piano E aqui é o calçadão de Itajaí galera Tem pouca gente ainda, porque é muito cedo E hoje é domingo também né? Ah, e eles já estão enfeitando o calçadão para o Natal É, pode ver que as lojas estão fechadas, domingo não abre Olha os enfeites O pessoal já estão começando a enfeitar, já está no Natal Estão solos na batalha Pra deixar a nossa cidade cada vez mais linda Olha só o rapaz lá, instalando os enfeites do Natal né? Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Vamos aproveitando e filmar agora galera Aqui não tem ninguém aqui ó Um enfeite ali Só que a noite fica bonito quando a gente vem Oh, pombinho Pombinho vem fazer as compras, brilho ali Vou dar as compras do Natal Aqui é o culto de Guarali galera Aqui é onde acontece as festas Aqui acontece as festas mais chiques da cidade, e é tudo para quem tem dinheiro, aqui dá uma festa bonita. O gramadinho ganha, elas passaram ali mesmo. O pessoal aí da prefeitura estão trabalhando, colocando enfeites na cidade, preparando com o Natal. Vamos ver se o Natal nosso vai ser um Natalzinho. Aqui a rua 7 de setembro. Marcelo Zias fica mais ali em frente. Aqui vai lá para o shopping. A noite aqui é muito bonito no Natal galera, fica tudo iluminado. Quando estiver tudo preparado aqui, eu vou vir um dia a noite filmar para vocês verem. Fica muito bonito isso aqui, tudo iluminado. Olha o pessoal da prefeitura lá, já trabalhando, já fazendo enfeites no Natal. Instalando. E para Jair não para, né? A construção também, conforme a construção civil, trabalha hoje, né? Não, tem nobre, trabalha direto. Acho que é principalmente com a menina especializada. É. Aí vem as pessoas de longe para trabalhar. A gente, eles me deixam, né? Ele fica para aí. É. Isso é só a gente. É. 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 Vai ficar bonito A noite vai ficar bonito Agora não aparece tanto Mas a noite vai ficar bonito Eu acho que até o final Dessa semana agora Eu acho Eu creio que vai estar tudo prontinho Acho que sim O ano passado O ano passado, galera Ficou muito lindo isso aqui A cidade toda, aliás Toda iluminada Ficou muito linda Esse ano o pessoal Não sei se vai ficar muito bonito Porque o pessoal está mais Mais devagar Mais desanimado Por causa dessa pandemia aí também Mas eu creio que vai dar tudo certo Que o nome de Jair Vai melhorar Acabar isso aí E vai voltar tudo ao normal A gente separe aqui sim Olha a florzinha aqui no centro A florzinha é muito bonita Sabe o dia que a boca não faz folha É E não quer muita folha Ela só não quer Bem perdida É O pessoal cuida, né Eles acham que eles regam todo dia Ah não, tem o caminho da prefeitura Que passa aí Que molha, né É Tem algumas lojas abertas Algumas lojas deixaram a vitrine aberta Olha que lindas camisas Bonita Que bela Essa mulherada aqui Não adianta falar com elas Não responde a gente Já falei muito com elas Nunca me responderam Estou muito orgulhoso Só porque estão na vitrine Não responde Mas aqui tem a drogaria cartaginense Farmácia, né Aberta 24 horas Nunca fecha Não, não, não Essa pracinha aqui, eu já fiz um vídeo aqui, é muito forte, tem umas árvores bem antigos Pessoal da prefeitura lá, estão tudo fazendo instalação aí Você tem uma igreja? Está tendo isso na sala, aquele grisinho pequenininho que já mostrei aí também. Vamos ver se vai aqui galera, aqui tem bastante casas antigas galera, tem bastante casas antigas ali. Aqui é o placinho que eu falei para vocês, nós já fizemos um vídeo aqui. Rapaziada, eu gosto de trazer um cachorrinho para passear aqui, trazer as crianças para brincar né. E ali é o pia. Deixa eu ver se está aqui. Está esquentando galera, é cedo e aqui o sol já está queimando. Está bem quente hoje. Olha o grisinho, bem velha já, muito bonita. É isso aí galera, está aí um pouquinho da calçadão de Itajaí, a gente filmou num dia um pouco o movimento, aliás é bem cedo, quase não tem ninguém. A gente procurou esse horário por causa, para ter um cuidado a mais. Então já vão se inscrevendo aí no canal, eu falei galera, se inscreve no canal aí, dá um like aí para a gente. E ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E aí está a esposa, minha companheira. Tchau galera, um ótimo abençoado domingo aí para vocês. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.